Música Bom, ao lado agora do Fernando Cosi, mais um dos proprietários aqui da casa Fernando, falava já com o Renato, falava também com o Daniel Sobre essa grande sacada, mais uma da Vinil Lançamento aí do Gold, né? O cartão Gold aqui da casa E aí como é que o pessoal está recebendo isso? Como é que os clientes receberam mais essa da Vinil? Boa noite Silvio, boa noite a todos Isso aí a gente, o intuito do cartão Gold, o que que é? É a gente valorizar a nossa clientela, valorizar as pessoas que estão com a gente desde o começo da casa Aquelas pessoas que nos acompanharam, sempre deram uma força Estão presentes nesses 5 anos de Vinil aqui com nós Então essas pessoas, nossos amigos, nossos colaboradores, nossos parceiros aqui Não se chamam nem de clientes Eles têm essa vantagem do cartão Gold, é uma facilidade, não vão pegar fila Eles já vão entrar direto, isentos de consumação, eles, acompanhantes Isso aqui é uma cortesia nossa para a nossa clientela aqui Que sempre está com nós 5 anos apoiando, então fica com a gente firme e forte Que legal, falava com eles também sobre o crescimento da casa A casa se renovou, a casa está com um visual diferente Facilitando mais o acesso de todo mundo E a tendência é só melhorar ainda mais, não é isso, Fernando? É isso aí Silvio, tem parcerias vindas aí, fechamos umas ótimas parcerias Vamos começar com uma cesta brasileira Informamos a casa aqui, é um intuito, temos que ir melhorando Nossa segmentação, isso faz parte, os concorrentes são assim, nós somos assim Temos que acompanhar, temos que evoluir, temos que modernizar Temos que oferecer o melhor que tem no entretenimento noturno para a galera aí Facilidades, novidades, banda, som, iluminação, entrada Então isso faz parte, e a Vinil está acompanhando, está indo no rumo Pinda está crescendo e a Vinil está indo junto Que legal, e olha, só para lembrar, a cada 30, 40 dias Nós estamos aqui também, o ano 70, 80 e 90 Foi mais uma grande sacada na casa, hein Fernando? É isso aí Silvio, uma excelente festa, a galera das antigas vem aí Uma galera que a gente curte, uma galera que a gente faz questão de estar aqui na casa com a gente Você e a Soninha Gitana aí, uma turma muito legal, cara Essa é uma festa imperdível, eu sou fã da festa Eu não perco uma, sempre estou aí, é festa 10 Que legal, atende todo mundo aí, viu? A galerinha team, até o pessoal de 40, 50, 60 Casa para todo mundo, Fernando Com certeza, daí para frente Parabéns, sucesso sempre, valeu Obrigado igualmente a todos Parabéns, sucesso sempre, valeu 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 Obrigado.